Gatinha sonhada, cê tá querendo ver Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha sonhada, cê tá querendo ver Eu quero vencer, eu quero vencer Pega o pau! Gatinha sonhada, cê tá querendo ver Gatinha sonhada, cê tá querendo ver Vendo ela descer Eu tô perdendo a linha Descendo na balada O pedinho da boca E ela tá pirada Eu tô perdendo a linha Descendo na balada O pedinho da boca E ela tá pirada Eu tô perdendo a linha Você tá querendo ser Eu quero você Eu quero você Vai tentar você tá querendo ser Eu quero você Eu quero você Se for Vai, vai Se for Se for Se for Se for Se derramendo só E volta pra aflitar Que ela já tá louca Louca pra contar Se derramendo só E deixa acontecer Eu continuo parado Vendo ela descer E tá perdendo a linha Descendo na balada O pedinho da boca E ela tá pirada Tá perdendo a linha Descendo na balada O pedinho da boca E ela tá pirada E tá perdendo a linha Descendo na balada O pedinho da boca E ela tá pirada E ela tá pirada E tá perdendo a linha Descendo na balada E o dedinho da boca E ela tá pirada Gatinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero vencer Gatinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero vencer Eu quero vencer Gatinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero vencer Eu quero vencer Gatinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero vencer Eu quero vencer